Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. E as obras que ele faz, seu amor não tem limites. E em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. E as obras que ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. E as obras que ele faz, o seu amor não tem limites. E em seu perdão encontro paz. Encontro paz. Encontro paz. Na oração. Na oração.